E é um filme muito atual, porque vai muito além do espiritismo, sabe? Mesmo quem não acredite ou quem não conheça muito deveria ver o filme, porque é um filme que transforma, é um filme que fala desses assuntos tão importantes como violência doméstica, relacionamento tóxico e eu me sinto muito honrada em representar essas mulheres que passam, irão passar infelizmente ou que passaram por isso. O Dioconda é uma mulher possessiva, ela é uma mulher ciumenta, ela tem tudo, uma família perfeita, uma casa perfeita, é linda, rica, mas ela mesma destrói a sua própria família por causa da mente. Bom, eu sou a Nisette, que é empregada da Carol, trabalho com ela há muitos anos, pelo trabalho do Danton, e ela é a pessoa espírita, ela é que é a pessoa que tem toda a evolução, que consegue ajudar e cuidar e salvar a Carol de toda a obsessão com que ela passa. O filme é incrível, o filme é completamente atual, relações humanas, mostra o amor como a única forma de libertação e salvação, porque o amor é libertador, e discute as situações, os temas atuais, como relacionamento abusivo, alienação parental, esses tipos de discussões, eles são muito bons a fazer, porque a gente chama a sociedade para debater sobre essas relações que estão acontecendo hoje. A gente tem um número horrível de feminicídio no país, justamente por mulheres que não conseguiram sair, então é um filme que fala sobre isso, sobre ajuda, sobre rede de apoio, sobre como a gente precisa cuidar do psicológico, e eu tenho certeza que vai mexer, porque é um filme que mexe, e a gente quer que mexa para melhor, que é mostrar o que é o verdadeiro amor ao próximo, não só como casal, mas que é o amor que vibra com o próximo, que é leve, que quer o bem, que não desconfia, que tem aquela conexão real. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no nosso dia a dia, porque a gente pode estar sendo abusivo e a gente pode se permitir ser abusado, e são nessas pequenas horas que a gente tem que botar um não, não, impor limites mesmo, daqui você não passa, você não vai ser tóxico comigo, você não vai ser abusivo comigo em nenhuma área da vida, e a gente ter o amor próprio acima de tudo, o autoconhecimento acima de tudo, esse equilíbrio mental realmente, porque eu acho que a mente pode ser a maior inimiga da sociedade, da humanidade. A gente está acostumado a ver quem é a pessoa espírita, ser sempre alguém mais velho, ou uma senhora, e o Wagner quis mostrar que não, que o espiritismo existe para todas as idades, e que é importante que pessoas jovens estejam ligadas nessa coisa do espírito, da alma, da coisa importante do amor, do afeto, e eu acho isso muito bacana. Obrigado por estarem aqui, e olha quem vai vir aqui para cumprimentar vocês, Carol, Roco, vem cá Enco, vem cá Paloma, vem cá, Renata, Léo, Vanessa, vem cá Vanessa, calma aí, por favor. Então gente, esse é aquele momento mágico que a gente termina e se completa, o filme sai da tela e encontra vocês. O meu pedido é que comentem, falem sobre o filme, vai lá para a internet, é importantíssimo que a gente fale dessa história, essa história é relevante, essa história é potente, hoje nós estamos aqui reverenciando e agradecendo todo o trabalho da Zíbia e do Lúcius, ou seja, vocês vão ter uma experiência cinematográfica, mas vão ter também uma experiência espiritual. Uau!